Bom dia! Vou começar a mostrar minha rotina já da manhã. Comprei esse pãozinho aqui pra comer, pra ver se eu desincho um pouco e mudar um pouco o jeito de comer de manhã. Vou comprar um adoçante, tô tomando o açúcar, mas vou começar a tomar o adoçante, deixar o açúcar de lado. Comprei um nesse cafezinho ontem, porque é muito difícil fazer café, é só eu sozinha, né? O marido às vezes toma pouquinho, aí vou começar a tomar. Já tomava nesse café, vou começar a tomar agora de manhã, né? Minha, a minha casa, começar a mostrar já como é que tá, amanheceu. Olha a bagunça já de roupa de novo pra lavar, um monte de roupa pra dobrar, e a minha toalhinha que eu mostrei ontem, eu paguei oito reais nesse pedacinho aqui, vocês acreditam? É onze reais o metro e paguei oito reais, oito e pouquinho nisso daqui. Ó, tudo bagunçado já de manhã cedo. Gente, eu tive uma ideia hoje, que é bom a gente começar a fazer alguma coisa, pensar, né? Olha só, eu amo essas xicrinhas, né? Amo, amo essas xicrinhas. Daí eu tinha antes coleção, mas aí a gente tanto viajar, comecei a dar pra um, pra outro, né? Foi sumindo. Eu tenho essa bandejinha aqui, ó, vou arear ela bem areadinha e que eu vou começar a comprar a xicrinha pra pôr nela, olha que coisinha mais linda. Então eu vou comprar a xicrinha e todas outras, sempre eu vou mostrar pra vocês como é que tá a minha coleção. Oi, minhas amigas, vim mostrar o cardápio de hoje. Fiz uma couve-flor, só a cozinhar bem pouquinho. Fiz uma massa de... Como que é? Uma massa de trigo, né? E... Com ovo, sal. E daí fritei, olha que gostosura. Fiz um arrozinho com linguiça, fritei os dois juntos. Olha que soltinho que ficou. Desce pra pegar o zoom melhor. Com o restante de ontem, que eu quase não tô comendo. E o feijãozinho. Então vai ser isso pra hoje. Fui lá em casa, dar uma olhadinha na minha mãe. Daí hoje não fiz nada. Daí ela tá na fase do porquê, do porquê, né? Onde tu mora? Eu moro lá, mãe. Daí eu, mãe, eu tenho que ir pra fazer o almoço. A mãe não... Ela, não, fica aí. Daí tem que ficar mais um pouquinho. Daí pouquinho vindo, tu já vai. Aí fica mais um pouquinho. Daí fiquei lá um pouco. E só hoje de manhã, só. Lavei a minha janelinha. Gente, lavei a janela com esse produto aqui, ó. Não tinha outro? Lavei com esse produto aqui. Esponjinho, paninho, passei. Porque tava olhando a casa da vizinha e não conseguia mais ver, né? Tava igual aquela conversa que... A mulher, o marido... A mulher falava da vizinha, né? Gente, aquela mulher que mora ali na frente, ela lava aquele muro ali todinho de esponjinha. Coisa mais linda. Esse dia eu tava até olhando. Ela até coloca o lixeiro, o lixo dela lá na casa da outra vizinha. Ai, meu Deus, fazendo fofoca. Daí a mulher falava assim... Ai, essa mulher é relaxada. Essa mulher é relaxada. Daí o marido dizia... Ah, eu ficava só olhando, né? Mas via que a mulher era trabalhadeira, né? Daí um dia o marido mandou ela limpar o vidro. Daí... Ela limpou o vidro e viu que a mulher... A roupa da mulher tava branquinha. Acho que você já ouviu dessa história, né? E é o que tem pra hoje. Uma historinha e um almocinho de ontem. E esse sal maravilhoso. Gente, o vidro ficou limpinho, ó. Tô botando no vidro, ó. Ficou limpinho, limpinho o vidrinho com esse produto ali. Oi, gente. A gente tava experimentando esse... Essa corruçura aqui com... Tá pronta já, mas tá uma delícia. Gente, eu vim falar uma coisa pra vocês. É... Eu tento fazer ele pra ele ficar com o celular inteiro, né? Ele não fica. Ele volta e fica aquele só pequenininho. Se tiver... Acho que eu vou ter que ficar parado de gravar, porque eu não sei arrumar ele e daí fica... Fica ruim, né? É... Vocês vão achar que eu não tô... Eu tô fazendo errado, mas é que não consigo abrir ele. Não sei como é que faz. Se vocês não estiverem gostando, vocês colocam nos comentários. Ah, não gostei, que ele ficou muito pequeno, alguma coisa. Daí eu dou um tempo de gravar, pra ver se eu consigo arrumar. Tá bom, gente? Boa tarde. Acho que é só isso que eu tenho pra hoje, tá? Obrigadão. Deus que abençoe vocês, tá? Gente, deixa um joinha pra mim. Eu sei que tem gente que não gosta de se expor. De se deixar comentários, mas... Deixa um joinha pra mim aí, tá bom? É... Assim, bastante... Não é sacrifício, mas assim, a gente... Pra gravar os vídeos dá bastante trabalho, né? Daí... Daí se você der um joinha, o YouTube manda pra frente, sabe? Daí as pessoas recomendam pra outros e vai assim. Tá bom? Deixa um joinha. Se compartilha, eu nem peço muito, mas... Deixa um joinha e deixa um comentário, mas quem assiste e gosta... Pelo menos deixa um joinha escondidinho lá, eu não consigo ver quem deixou o joinha, tá bom? Tchau, obrigada, tá? Deus que abençoe vocês também que estão escondidinho aí, atrás da moita. Deus abençoe. E aí, Lídia? Cara da Lídia, meu Deus do céu. Tudo bem? Pergunta se ela responde. Pergunta se ela responde. Mão na cabeça. O que eu vou fazer, né? Daí como é que é? Vai fazer compra hoje, amanhã? Não. Não vai? Não vai fazer nada hoje. Vai guardar o dinheiro? Não vou fazer nada hoje. Como os cabelos? Passa a mão nos cabelos? Pra ele ficar bonito? Vai dormir agora? Assistir a televisãozinha agora? Não. Não também? Pão bonito. Lindo, né? Bonito mesmo. É, eu gostei também quando eu ouvi lá no brechó. É, lá no brechó, mãe, comprei. Cinco real, pensa. Só lava. Já lavei, já tá limpinho. Caramba, gente. Manda um beijo pra família Treta. Treta? É, manda um beijo pro pessoal da família Treta. Por seto. Não, a família Treta, manda um beijo. Tira a mão da cabeça. Vai, mãe. Olha aqui. Desbeleja família Treta. Eita, coisa linda. Dá chave, então.